No panorama da dor crônica de origem musculoesquelética, a fisioterapia pode ser útil? Claro, como nós havíamos falado até então, a gente vai precisar primeiro dar esse suporte de alívio de dor, para depois iniciarmos todo o que é de praxe para a recuperação desse paciente, que é o reforço muscular. Não tem como a gente falar de uma estabilização articular, de um alívio de dor, sem pensarmos no ganho de força muscular, né? É que nem a gente pensar na construção de uma casa e empilhar os tijolos e não passar o cimento, né? Para estabilizar esses tijolinhos. Então, essa é a função da musculatura do corpo, né? Se a gente não tem ela, a gente não vai ter o alívio da dor e a gente não vai ter uma estabilização adequada. Muito bacana. Então, no panorama da dor crônica, como falou a fisioterapeuta Samanta, é o seguinte, primeiro tem essa parte de alívio da dor, mas depois tem a mobilização, ganho de amplitude de movimento e fortalecimento da musculatura. É por aí, né, Samanta? É por aí. Claro que no meio disso a gente tem vários recursos, como nós já falamos também, da eletroterapia. A questão da liberação miofacial também é muito bem-vinda em alguns casos de dor crônica, né? Às vezes a gente tem uma tensão aumentada na fáscia muscular, né? E aí essa liberação vai ser bem interessante para conseguir, enfim, liberar as estruturas, né? Para a gente conseguir ter uma boa mobilização articular, para a gente ter um bom alongamento, para a gente ter um adequado ganho de força muscular. Então, são vários recursos que a gente pode fazer com que a dor do paciente alivie. muito bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido, inscreva-se agora no canal da artrose e tem o nosso e-book, você pode baixar aqui, clica ali no link e receba o e-book e toda segunda-feira, 19h15, você está convidado. Tem live 19h15 sobre artrose e sobre a saúde de musculoesquelétrica. Te espero!